Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa sexta aula de português para o sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre autorretrato. Neste quadro aqui, que é um quadro de Van Gogh, que se chama autorretrato, é um quadro onde o artista representa o seu autorretrato por meio da pintura, ou seja, Van Gogh desenhou, no caso pintou, a ele mesmo. Além da pintura, pode-se fazer o autorretrato por meio de foto, desenho, gravura e da palavra falada ou escrita. Vamos ver um exemplo a seguir. Autorretrato aos 12 anos Gosta de filmes de ação, aventura e comédia. A matéria que mais gosta é história, ama a sua família, se diverte muito com os amigos. Essa é uma adaptação de um autorretrato escrito por João Vitor Martins, que tem 12 anos. Vamos olhar a organização do texto agora. Você conheceu uma possibilidade, que foi o texto do João, de construir um texto que represente um autorretrato. Os textos, eles apresentam várias diferenças quanto à organização, a linguagem e a visão de mundo de seus autores. Como você percebeu no autorretrato do João, o João descreve tudo o que ele gosta, do que ele não gosta, o que ele faz, quantos anos ele tem, então é muito, muito particular. Observe, em que pessoa foi escrito o texto do João e como o João estruturou o seu texto. Essas duas observações, vocês vão tomar como base para fazer o texto de vocês. São observações importantes, porque vocês podem fazer como o João fez o texto dele, mas vocês podem fazer a cara de vocês, ok? Agora, vocês vão escrever o texto de autorretrato de vocês. Assim como o autor do texto anterior, você vai escrever um autorretrato. Você pode seguir o estilo de outro autor, de um dos textos lidos, como a pintura do Van Gogh, ou como o texto do João, ou qualquer outro texto que você encontre de autorretrato. Se você preferir, para escrever o seu autorretrato, você também pode se colocar no lugar de outra pessoa real, ou imaginária, ou de um animal, ou de um objeto. A seguir, eu vou dar algumas dicas de como você organizar. Olha, características físicas significativas, precisa ter no seu texto de autorretrato. Depois do que você não gosta, os seus dados pessoais, preferências, medos e filosofia de vida. É claro, o seu texto de autorretrato também pode ter outras características que você julgue importante colocar dentro dele, ok? Então, vamos preparar o nosso texto. Você vai selecionar dados que, em conjunto, permitam comunicar ao leitor, ao leitor do seu texto, uma impressão básica. A pessoa, séria, alegre, comunicativa, nervosa, solitária, brava, etc. Ou seja, você vai escolher um sentimento. Baseado nesse sentimento, você vai escrever o seu autorretrato. Preste atenção. No seu autorretrato, quando você escolher um desses sentimentos, você precisa deixar claro e usar palavras que indiquem ou deem pistas desse sentimento que você sentiu ao escrever o seu autorretrato, ok? Faça anotações para orientar o seu texto. As anotações são muito importantes porque te ajudam a estruturar e a não esquecer o que você quer colocar no seu texto. Então, partimos para a fase da escrita. Após o levantamento de dados e o planejamento, escreva o seu autorretrato com base nos dados selecionados sobre você ou sobre um outro personagem. Vamos depois revisar o nosso texto escrito, ok? Você vai reler o rascunho do seu texto com muita atenção. Vai revisar com base no roteiro de revisão, que eu vou mostrar logo a seguir. E não vai ter pressa nenhuma ao fazer esse trabalho porque precisa ser um trabalho minucioso e bem atento. Ele é muito importante para o seu texto. Esse é o nosso roteiro de revisão. São alguns passos que você vai observar para decidir se o seu texto está adequado ou não é um texto de autorretrato, ok? Primeiro, o texto atende às características do gênero autorretrato? São essas características que nós falamos no início da aula. Dois, são apresentados aspectos significativos da pessoa de quem o autorretrato está falando? Três, o texto é escrito em primeira pessoa? O texto atende à proposta? O título está adequado ao texto? E os fatos, eles seguem uma sequência coerente? As frases são claras? O vocabulário empregado está adequado? Não há restrição ou repetição desnecessária de palavras? E as palavras estão escritas corretamente? Os sinais de pontuação são usados corretamente? A letra está legível? E as margens, elas são regulares? Há espaço para indicar o início dos parágrafos? E não há rasuras no seu texto? Bom, se após ler o seu texto e analisar segundo o roteiro de revisão, você decidir que o seu texto está adequado a todas essas, ou responde positivamente a todas essas questões, então o seu texto está joinha e pronto para ler, para ser lido por outra pessoa, ok? Caso necessite, caso você queira, você pode também reescrevê-lo. Após a revisão do seu texto, segundo o roteiro de revisão apresentado, você vai reescrever o seu texto, revisado, atento à escrita, à gramática e à organização da frase e do texto. Se você quiser, você também pode fazer desenhos ou colar fotos, como o Van Gogh fez, ok? Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que um autorretrato pode ser apresentado por uma imagem, um desenho ou pelo texto falado ou escrito. Depois, aprendemos que o autorretrato descreve uma pessoa ou um personagem. Aprendemos que, para escrever um autorretrato, é necessário levantar os dados mais importantes de sua vida. Também aprendemos a estruturar um texto escrito de autorretrato. E, por fim, aprendemos a revisar e a reescrever um texto de autorretrato. E a nossa aula de hoje foi montada com base no livro Oficina de Escritores para o sexto ano. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Boa produção de texto. Até a próxima aula de português para o sexto ano.